Fala galera, se você quiser ter mais de 40 canais com sinal digital na sua televisão de tubo não perca o passo a passo, olha que imagem linda, com essa anteninha caseira aqui vou tirar e vocês vão ver que perde o sinal na hora galera tirei sem sinal, encaixei com o sinal gastando menos de 5 reais você vai ter sua televisão de tubo com sinal digital não perca o passo a passo, valeu galera Fala galera, Denner do canal WDC Pinturas e Efeito com mais um vídeo top galera, hoje eu vou ensinar pra vocês aquela televisão de tubo que você tinha jogada aí sem serventia, hoje o pessoal tá jogando fora né, a pegar sinal digital, tá bom? vou dar um passo a passo completo, devido o sinal analógico ter sido cortado né hoje só funciona sinal digital e eu vou tá mostrando pra vocês como a gente vai fazer essa televisão pegar sinal digital eu tenho uma antena caseira que vai tá um vídeo aí no card como foi feito, tá? com um divisor, um pedaço de cabo e mais um cabozinho aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona, tá? olha aqui, ó, vou entrar no menu da televisão, tá? ó, menu, a programação, ó, e vou fazer uma busca, tá? ó, busca automática, a antena tá plugada, porém tá sem o sistema, ó vamos ver se vai achar algum tipo de canal se achar canal, ela vai começar a mostrar aqui os canais, tá? tô fazendo uma busca, quanto mais rápido essas bolinhas aí é sinal que você não vai achar canal nenhum, tá? lembrando que pra isso tem que ter antenas perto da tua casa, tá? tem que ter um sinal digital próximo da tua casa simplesmente só com esse aparelho e se não tiver um sinal digital perto da tua casa torres, né? não adianta, não vai pegar, tá? e eu vou esclarecer todas as dúvidas de vocês ó, vocês estão vendo que não tá achando sinal nenhum tá bom? olha só, não achou, tá vendo? gravando e vai dizer que não tem sinal, ó olha isso vazia agora eu vou plugar a minha anteninha aqui, ó e vou fazer a mesma busca, ó pluguei aqui, ó e agora eu vou fazer a nova busca de novo vou entrar em menu tá? vamos entrar em menuzinho aqui, ó lá de novo, ó e fazer nova busca, ó busca automática e vamos buscar tá vendo? a anteninha tá plugada aqui agora vamos ver se vai achar algum tipo de canal aí, ó deixa ela ali quietinha vocês percebem que a barrinha já parou, né? já tá parada, é sinal que ela tá buscando os dados e com certeza ela vai achar algum tipo de canal aí pra gente poder tá vendo e mostrando pra vocês inclusive canais em HD tá bom, galera? vai achar canais em HD e canais SD ó, já começou a achar, tá vendo? já achou um canal em HD e outro canal comum através daquela simples sistema ali que vai tá na descrição do vídeo aí pra você estar fazendo é muito simples é um pedaço de fio, tá? um divisor que vocês acham em loja de ferragem e mais um pedacinho de fio enrolado ali vocês vão conseguir fazer essa antena olha quantos canais já tá achando, tá vendo? um monte, ó o mozão tá filmando aí com requinte de detalhe, ó CNT Rio, SBT HD, Globo, enfim tá achando vários canais diferenciados claro que acha alguns canais de religiões é... vários tipos de canais, né galera? mas o importante é que essa televisão de tudo não vai ser jogada fora ela vai ter utilidade vocês vão ver que a imagem vai ficar 100% limpa, tá? tem que esperar um pouquinho porque tem que fazer a busca eu não quero cortar o vídeo pra mostrar pra vocês o vídeo na íntegra, tá? que não tá tendo corte não tá tendo nada e pode buscar os canais eu vou falar pra você o que que você tem que fazer pra você poder ter essa imagem digital na tua casa com requinte de detalhe e coisa linda mas, ó tá achando não é muito canal, tá bom galera? não é pouco não é, é isso aí tá achando é muito canal tá vendo? vamos ver se vai achar mais já achou 40 canais, tá? vamos ver quantos vão ser achados ali vocês estão vendo que o número tá aqui, tá? ó vamos ver se vai achar mais de 40 pra mim já tá de bom tamanho se achasse 10 já estaria ótimo já achou 40 tá melhor ainda, ó 40 canais vamos ver se vai finalizar em 40 mesmo e vamos ver se vai dar algum tipo de imagem ó tá gravando os dados pronto, ó imagem já tá aí eu só tirei o som, tá? olha aí aí tá aparecendo alguma coisa, ó agora eu vou trocar o canal aqui pra gente ver se vai pegar outro, ó vamos botar um HD aqui, ó achou 40 canais é record news, ó vamos ver se vai pegar claro que a antena do lado de fora a recepção é melhor, né galera? eu tô com a antena aqui dentro de casa tá, ó aqui na minha mesa aqui, ó vamos botar uma outra aqui, ó rede vida ó vamos ver se vai pegar aí, tá vendo? aí, tá vendo? rede vida vamos botar mais um aqui agora vamos botar esse outro aqui, ó TV Pai Eterno vamos ver, ó imagem tudo limpa tá uma televisão que ia ser jogada fora aí vamos ver os canais famosos aqui, ó esse aqui, ó que é o SBT HD aí, ó normal, tá vendo, galera? pegando show do milhão e agora eu vou mostrar pra vocês que realmente funciona olha só vou tirar a antena vou tirar a antena e o sinal vai ser perdido pra vocês verem que é bem funcional essa antena, ó vamos ver tem que perder o sinal, tá galera? ó o que que aconteceu perdeu o sinal agora eu vou encaixar o pessoal tá falando que é mentira que é fake, ó encaixei e o sinal voltou tá vendo? o controle está aqui, ó vou tirar de novo aqui, ó minha mão aqui, ó vou tirar e o sinal vocês vão ver que perde o sinal fica até escrito tá vendo? sem sinal vou encaixar na hora que eu encaixo, ó o sinal já volta voltou o sinal beleza? agora eu vou revelar pra vocês o que que é preciso, Denis você precisa da televisão não esqueça aqui, mozão filma aqui o lado de cá que precisa de um receptor digital, tá? tem que ter um conversorzinho desse aqui digital por quê? um conversor isso aqui é um conversor digital, tá? por que que precisa desse conversor digital? porque o sinal dessa televisão é analógico pra transformar em digital a gente precisa de um conversor digital que esse aqui acho que é 55 reais, tá? e simplesmente essa antena o que faz dar o sinal, galera não é o conversor, não ele só converte sinal analógico pra sinal digital o que faz a captura precisa do antena o que eu tô explicando pra vocês aqui é a antena, tá? esse aqui, ó se eu tirar aqui, ó tanto é que eu tiro perde o sinal, ó ó, vou tirar essa peça aqui ó, vocês vão ver que vai ficar sem sinal tá com o conversor ali vê se perdeu o sinal tá vendo? perdeu o sinal perdeu o sinal então o que faz funcionar essa anteninha aqui que a gente fez caseira gastando menos de 5 reais, tá? ela que dá a função das imagens aparecerem igual vocês vão ver a imagem aparecendo aí de novo tá bom? ela que faz toda a imagem aparecer tá vendo? e aqui os canais aqui então se você tem uma televisão dessa de tubo e quer recuperar sua televisão basta você fazer esse sistema aqui, ó que você vai ter uma imagem aí bem legal na sua casa e você não vai precisar jogar tua televisão fora recapitulando vai tá aí nos cards finais aí como você fazer essa anteninha qualquer um faz é bem simples é um pedaço de fio cortei, ó mais um pedacinho do mesmo fio simplesmente tirei a capa, tá? você faz dois ganchinhos aqui, ó e encaixa aqui, ó num divisor, ó se você for botar pular de fora da tua casa você isola isso aqui com algum tipo de borracha pra não molhar e pegar água, tá? bota até uma garrafa pet sei lá, dá um jeito aí embute isso aí que você vai ter um sinal digital e vai conseguir pegar vários canais dentro da tua casa lembrando que se não tiver torre com recepção digital na tua casa não adianta ter conversor digital não adianta ter antena que não vai pegar tem que ter torres próximas pra que isso possa acontecer se gostou, dá o like compartilha o vídeo se inscreva no canal pra tá fortalecendo a gente e a gente tá trazendo outro tipo de trabalho tá bom? um abraço a todos fique com Deus e essa imagem ficou o que, mozão? coisa linda valeu, galera galera